Então até eu tenho que ficar adivinhando onde está o botão aqui até eu conseguir começar a gravar, tá? E aqui, gente, ó, sem dúvidas nenhuma, na minha humilde opinião, uma das melhores frutíferas nativas que a gente tem, tá? Ele é muito parecido aí com o seu primo primeiro, o achacharu, tá? Esse aqui é o bakupari, né? O bakupari de bico. Deixa eu ver se eu pego esse aqui, tá mais alaranjado. Ai, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eita! Olha aqui, gente, ó, que beleza! Pense em uma frutífera saborosa, pessoal, uma agridoce. Eu não consigo comparar uma outra fruta a não ser o seu próprio primo primeiro, né? Mais comercialmente conhecido aí, que não é brasileira, que é o achacharu, tá? Lembra bastante o tamanho também. Esse aqui ainda não está muito grande, mas tem os outros ali que estão maiores. O tamanho também dessa espécie que eu tenho aqui, né? Que é o... o nome científico é garcina, é bem tamiana, é bem próximo, tá? Só um momentinho. Tá no vaso, tá, gente? Esse vaso aqui, ó. Delicioso, gente! Delicioso! Enquanto eu vou degustando, eu vou filmando pra vocês aqui. Grande detalhe, pessoal, esse aqui produz mais que jabuticaba híbrida o ano inteirinho aqui em casa aqui. As garcina, né, que é da família deles aqui, é perfeita aqui nesse microclima que a gente criou aqui. Olha só aqueles lá de cima, gente, ó. Tamanhão bonito, ó. Carregado. Fica assim, ó. Um ano inteirinho. Um ano inteiro. Eu sempre mostro aí nos meus vídeos aí. Quem acompanha os vídeos aí do YouTube pelo Palmar aí, vê que eu não tô exerendo, que eu sempre mostro, né? Então, não tem como. Que nesse vasinho aqui, pessoal, nós temos uma raridade também, nativa nossa aqui também, ó. Tá faltando duas pra mim sacar, que eu não tinha visto aqui agora. Essa aqui é a goiaba amarela. Mas como assim goiaba amarelo? É o seguinte, pessoal. Ela é amarela por fora e a amarela por dentro. Essas duas que tá faltando em sacar. Então, ó. Tá com alguns frutinhos.